Em 1801, o inglês John Dalton foi um dos primeiros cientistas a propor a teoria de que a matéria é composta de diminutas partículas, os átomos. A teoria atômica de Dalton defendia os seguintes princípios. Átomos são partículas reais, descontínuas e indivisíveis de matéria e permanecem inalterados nas reações químicas. Átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Átomos de elementos diferentes são diferentes entre si. Na formação dos compostos, os átomos entram em proporções numéricas fixas. 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 2 para 5, etc. O peso do composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Quase 100 anos mais tarde, o escocês Charles Thompson desenvolveu um método de tornar visível a trajetória das partículas através da condensação no vapor de água. A Câmara de Wilson, ou Câmara de Nuvens, foi muito importante em experiências para determinar a carga elétrica do elétron e, por isso, lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1927. No início do século XX, o neozelandês Ernest Rutherford, ainda em início de carreira, provou que a radioatividade causa a transmutação de um elemento químico em outro e também distinguiu e nomeou as radiações alfa e beta. Por suas descobertas, recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1908. Suas experiências inspiraram muitos outros cientistas e conduziram a descoberta dos meios de obtenção de energia nuclear. Tais fatos levaram a que Rutherford fosse considerado como o fundador da física nuclear. Em 1922, o dinamarquês Niels Bohr recebeu o Nobel de Física por conta da sua contribuição no campo da física teórica. A partir do seu estudo do núcleo atômico, desenvolveu o modelo de núcleo em forma de gota de água, que revelou-se muito favorável para a interpretação do fenômeno da fissão do urânio, abrindo caminho para a utilização da energia nuclear. Já o físico Arnold Sommerfeld, um grande teórico e além de suas valiosas contribuições à teoria quântica, trabalhou em outros campos da física, tais como a teoria clássica do eletromagnetismo. Foi um dos fundadores da mecânica quântica e suas contribuições matemáticas à teoria da relatividade restrita de Albert Einstein ajudaram seu reconhecimento pelos mais céticos. Nascido na Alemanha em 1942, o físico Hagen Kleiner completou em junho de 2013 72 anos de vida dedicados à física. Em seu site estão listadas 22 teorias defendidas por ele. Já publicou 11 livros e mais de 400 artigos científicos, o que nos mostra que ainda estamos longe de conhecer a estrutura das partículas e o funcionamento do universo. Para entendermos melhor o átomo, nós precisamos conhecer a sua constituição. No átomo nós podemos mencionar três partículas fundamentais. São elas os prótons, que são carregados positivamente e estão localizados no núcleo, que é a parte central do átomo. Temos ainda os elétrons, que são partículas carregadas negativamente e estão distribuídos na eletrosfera, que é a parte externa do átomo. E, por fim, temos os nêutrons, que são partículas que não apresentam carga elétrica. São partículas neutras, como o próprio nome diz. Vale ressaltar que um próton neutraliza um elétron. Então, um átomo que apresenta o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons é um átomo eletricamente neutro. Agora, nós precisamos conhecer a representação, as várias representações que nós podemos trabalhar com a estrutura atômica. E isso, veremos os conceitos básicos da estrutura atômica a seguir. O número atômico, simbolizado pela letra Z, é o mesmo número de prótons encontrados no núcleo de um átomo. É a identidade de um átomo e, por sua vez, de um elemento químico. Número de massa, simbolizado pela letra A. É o resultado da soma dos prótons com os nêutrons de um átomo. É chamado de elemento químico o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. A representação de um átomo é feita utilizando o símbolo do elemento com o índice inferior do lado esquerdo e um superior do mesmo lado. Após a evolução dos modelos atômicos, nós podemos ilustrar melhor, através de um exemplo, mostrando o átomo do elemento alumínio, onde vocês podem observar no núcleo dele, nós sabemos que o núcleo é positivo, no núcleo estão presentes 13 prótons, que são as partículas positivas, assim também como nós temos a presença de 14 nêutrons, que estão ali no mesmo espaço. Lembrando que o núcleo é um pedaço muito pequenininho do átomo, onde essas partículas estão bem próximas, é bem condensado. E ao redor do núcleo, nós podemos observar a presença de 13 elétrons que estão aí distribuídos. Dessa forma, nós podemos dizer que as partículas que têm massas consideráveis são as partículas nucleares, ou seja, as partículas que estão onde? No núcleo. Então, nós podemos observar que os prótons e os nêutrons constituem a massa do átomo. Nós podemos dizer que o número de massa, então, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons que eu tenho visualizando no núcleo do átomo de alumínio. Dessa forma, o número de massa é igual a 27. E nós temos ao redor, evidentemente, os 13 elétrons, que com os 13 prótons, nos torna esse átomo eletricamente neutro. A identidade do átomo é o número atômico. E o número atômico é definido exatamente pelo total de cargas positivas encontradas no núcleo do átomo. Que nós podemos dizer que o número atômico do alumínio é 13. E é através desse número que nós podemos identificar o átomo de qualquer elemento químico, e no caso, o átomo de alumínio. Na representação gráfica, nós podemos mostrar que o alumínio é simbolizado através do AL, que é o símbolo do alumínio, que nós podemos observar aqui. E nessa representação do átomo de um átomo neutro, nós utilizamos o número de massa na parte superior, que é igual a 27, como nós podemos observar através da soma dos prótons e dos nêutrons. E na parte inferior, eu vou colocar aqui o número atômico, que é igual a 13, que é a identidade do átomo. Então, a gente tem essa representação gráfica para poder identificar um átomo neutro. E no caso, o átomo de alumínio.